Olá gente, bom dia! Então hoje é quarta-feira, dia 22 de junho. Eu vou gravar um bocadinho do nosso dia para vocês. Não sei se vai ter muita coisa de interessante hoje ou não, mas como já não posto há algum tempo, decidi gravar um bocadinho do nosso dia. Já era para ter postado um vídeo antes, mas olhem, não sei o que é que está a passar com o meu telemóvel. Eu espero conseguir também passar estes vídeos para o computador, mas eu tinha gravado um vídeo comigo e que aqui era a fazermos um bolo. Era um bolo de chocolate e ia-vos dar a receita e tudo. O vídeo ficou tão bonito, só que não consigo passar do telemóvel para o computador. A pessoa dava sempre erro, falha, o vídeo nem reproduz. Olhem, não sei o que é que se passou, foi para esquecer. Por isso, olhem, quando nós voltarmos a fazer outro bolo, eu vou filmar, eu acho que se calhar vou começar a filmar com a câmera que tenho ali, que até já nem uso há algum tempo. Eu acho que é mais fiável, mais seguro. Mas pronto, gente, olhem, estamos a tomar um pequeno almoço. Agora são quase 11h30 da manhã. E a Chiara e eu acordaram, quer dizer, eu acordei um bocadinho antes. Acordei com uma dor de cabeça e ainda estou assim um bocadinho com dor de cabeça, que vou ver se come alguma coisa e depois tomo um comprimido para dor de cabeça. Mas eu acordei mais cedo, eu acordei, ainda não eram 10h, a Chiara acordou eram 10h50, por aí, 10h45, uma coisa assim. Que a Chiara está aqui, vou-vos mostrar, hein? Olhem as meninas. Diz olá. Olá, meninas. Sim, bom dia. Bom dia. O que é que estás a papar, hein? Papar bolachinha. Bolachinha e mais. Isso é o quê? Estás a molhar a bolacha? Café. É café? É cebada. Que eu fiz para mim, não é? Que tenho aqui. E que ela me faz para mim, dá-lhe um bocadinho. Porque a Chiara começou a enjoar da papacera laca, que eu lhe dava. Quase não comia. Às vezes só me comia uma colher e dizia que já não queria mais. Começou a enjoar. E eu sou sincera que ela é assim um bocadinho esquazita para coisas. Então nem sei que é que ela ia começar a dar ao pequeno almoço. É que ela nem iogurte come, gente. A Chiara não gosta de laticínios. Então, olhem, tem sido assim, ou café com leite, ou cebada que ela não faz para mim. Pronto, é assim. Ela vai sair a mim, porque é assim. Eu nem sou muito a tomar o pequeno almoço, sou sincera. E o meu marido também não. Por isso ela serve bem a nós, não é? Eu passo bem sem tomar o pequeno almoço e só almoçar, por exemplo. Estão a perceber? Está a ver a marcha. Pronto, gente. Vamos tomar o pequeno almoço. Depois eu volto a falar com vocês. Até já. Viemos até cá fora um bocadinho, não foi? Sim, sim, sim. Vieste se achar ao pai? Já, pai. Ele já foi para o trabalhinho? Não já? E a mãe está com soluço. Choo. São as suculentas da mamã. Estão bonitas, não estão? Não. Olha que lindas. Estas duas aqui, esta e esta deram-me e aquela ali eu comprei. Esta aqui. Então já tenho aqui algumas folhas que eu tenho que tirar, olhem. Está cheia de arrebentos, estão a ver? Já estou à volta, super gira, olha. Tantos arrebentos que ela está a dar. Não ponhas a mãozinha aqui, que parece que tem aí uns bichinhos. Vou ter que ver isso. Uma nombrazinha, água, vou botar as formigas. Tu queres botar água aonde? Água. Nas formigas? Formigas? Tadinhas. Olhem para o cabelo da Kiara. Que cabelo grande que ela tem. Queria ver se cortava-lhe um bocadinho. Mamãe, abre a porta. Eu já vou abrir. Ela quer que eu abra aquela porta porque é do anexo que nós temos e eu faço lá rumos, não é? E é lá que eu tenho a máquina de lavar roupa, de secar, vassouras, essas coisas todas, não é? Ela é fina porque sabe que tem ali um regador e ela quer. Pronto, o meu amorinho já foi para o trabalho, já é, acho que é o meu quarto, pouco passa. Eu e a Kiara ainda não almoçámos. Como tomámos o pequeno almoço muito tarde, pronto, eu ainda não tenho fome e ela também ainda não. Por isso, mais daqui um bocadinho. Eu aqueço comer porque sobrou de ontem que eu fiz massa, massa com carne e pronto, daqui a pouco eu aqueço para ver se ela também quer comer alguma coisinha. Hoje até está mais ou menos assim, um tempinho mais ou menos, estão a ver? Está assim um pouquinho de sol. Eu não sei se de manhã choveu, penso que sim, porque o meu marido ainda foi com o carro. O sol está ali em cima, não conseguimos olhar para ele, pois não? O meu marido ainda foi de manhã no carro, mas pronto, hoje ao meio dia chegou e estacionou aqui. E como estava assim o tempo, ele até foi de moto agora. Mas também, em princípio, não preciso do carro, não vou sair hoje. O que foi? Não sei, amor, ouviste-se um barulho? Sim. Sim? Foi para ali, que ouviste-se? Queres espreitar para ver o que é que é? Vamos lá ver. Ela é assim, algum barulho? Pergunta. Mas hoje esta está bom, ontem foi o dia todo, sempre a chover, sempre a chover. Foi mesmo um dia chuchu ontem. Mesmo não foi nada. Deve ser ali o cão da vizinha. Tens medo do cão. Tens medo do cão? Então vamos para aqui. Mas hoje até está assim, este solzinho está bom. Nós temos aqui a nossa piscina vazia. A nossa piscina aqui está vazia, porque nós tivemos aí uns dias de muito, muito calor e depois aí a água começou a ficar choca, não é? Quando começou a chover, então nós devaziámos, já limpei e ela está ali vazia. Quando começou outra vez o calor, tornámos a encher. Vou então ali abrir a porta, ó. Alguém está impaciente. Olha, estou aqui na minha arrecadação que vou pôr a roupa da Kiara a lavar, que estou a precisar de colocar, porque o sustinho dela já estava a ficar cheio. E decidi partilhar com vocês um produto. O que foi, amor? Tens medo? Não tens medo? Tu consegues? Está ali a tentar descer. Vês como tu consegues? Muito bem. Vou partilhar com vocês um produto em spray para as nódoas que eu uso na roupa da Kiara. Claro que tem algumas marchas de gordura que eu tenho necessidade de colocar líquido da louça, esfregar. Porque com este produto em si só, às vezes não sai. Mas outras marchinhas que a roupa tem, ou até mesmo de chocolate e essas coisas, eu borrifo com este spray e sai. O problema dele foi ele ter aumentado de preço. Este spray é do Lidl, que eu vos vou mostrar. E ele custava 99 cêntimos. E agora como está tudo inflacionado, tudo muito mais caro, aumentar os combustíveis e tudo, o que é que aconteceu? Este produto agora custou 1,29 euros. Ou seja, aumentou 30 cêntimos. Vocês têm noção disso? Até me custou comprar desta última vez, se eu sou sincera. Mas pronto. Ele é assim, da marca Formil, Tiranodos em spray. E eu já o uso há muito tempo e gosto bastante dele. Pronto, se ele era a 99 cêntimos e olhem, agora é 1,29 euros, infelizmente. Mas pronto. Vou colocar então a roupinha dela toda a lavar, vou chegar ao produto. Só que vou vos... Ah, uma parte, já me esquecia. Quando utilizarem este produto, utilizem luvas. Olha, eu compro sempre, até deixo aqui, destas luvas descartáveis, porque o produto é forte, sabe? E depois fica a queimar na ponta dos dedos, não é? Porque a gente chega na roupa e depois pega na roupa, mete na máquina e não se apercebe, mas, não é? Tocamos no produto. E é preciso ter muito cuidado. Porque na primeira vez que usei este produto, não sabia. E fiquei logo com as mãos assim, a ponta dos dedos, um bocadinho esbranquiçadas. Até me queimava, até me ardia. Tive que ir logo lavar as mãos. Bom, a Kiara está aqui fora. Vou-vos mostrar a Kiara. A Kiara está a brincar com aquele borrifador. Acho que é esse o nome, nem sei. Pulborizador, borrifador, pronto. Amanhãs com água e ela gosta de ir brincar. Não é, amor? Aqui não, amor. É só lá fora. Tá, filha? Olha, olha para a mamá. Olha, olha para a mamá. Estou a dizer que aqui dentro não se bota a água, filha. Vamos brincar lá fora? Não, o que é para trás? O que é para trás? Olha, a mamá vai pôr a tua roupinha a lavar, está bem? Sim, tem que pôr a tua roupinha a lavar. Não, não. Ah, não? Eu ponho, não é? Tu não. Não. O que é que a Kiara está a fazer, hein? O que é isso? Olha, como é que se chama isso? Trompete. É trompete? Sim. Minha mãe foi de tariça, agora não te cala-se, não é? Pois é. Pronto. Já chega? Mas tu é que escolheste esse azul, hein? Tinha várias cores na loja que eu lhe dei. E ela é que escolheu o azul. Não, não, não. O que é meu? Nós já almoçámos e ela agora está aqui a ver uns bonequinhos que me pediu para ver, que é o Jojo. Eu ponho no YouTube e conecto ali à televisão. Também já fui pôr outra vez a roupa dela a enxaguar, porque eu quando uso assim o líquido da louça e aquele produto para as manchas, eu depois volto a colocar na parte de enxaguar a roupa dela, sabe? Para tirar bem o produto e tudo. Depois vou estender, mas vou estender no estendal, mas lá dentro, porque hoje o tempo está assim meio incerto, sabe? Já um bocado caiu assim umas pingas, depois parou. Está assim meio esquisito hoje. Por isso acho que até dá chuva, hein? Chuva padrante à tarde, por isso nem vou estender roupa nenhuma. Mas também como eu não necessito dela, não vou colocar na máquina a secar. Eu tenho um estendal, estendo lá e depois coloco ali dentro. Agora já são quase 5 da tarde e já me fartei de me dar a cara se ela queria dormir a cesta. Diz que não, que não tem sono. Pronto, ela acordou, eram para aí 10h45, por aí, mais ou menos. Pronto, já também acordou para outra dessa hora e também não me quis dormir a cesta. E olhem que eu ainda me deitei com ela e tivemos ali para cerca de uma hora e ela não dormiu. Por isso ela se diz que não quer. Ok, tudo bem. É da maneira que logo vai mais cedo para cá. Pronto, eu agora estava aqui a passar umas coisas para o computador, estão a ver? Porque o meu telemóvel está a ficar com a memória muito cheia, tenho muitos vídeos, muitas fotos. E eu acho que é esse o problema que está a dar às vezes a passar coisas para o computador do meu telemóvel por ele estar tão sobrecarregado e cheio que dá erro. Então, eu já estive a ver aqui alguns vídeos, outras coisas que eu já também estive a verificar se tinha no disco externo e por acaso tinha lá. Então, já estive a pagar aqui do telemóvel porque realmente a memória do meu telemóvel está mesmo muito, muito subcarregada. Pronto, e agora que estava aqui, lembrei-me de vos mostrar dois pais de calçado. Até também vos posso mostrar outras sandálias que tenho aqui. Porque na segunda-feira eu saí e fui até lá abaixo, o centro da minha cidade e fui a uma sapataria e comprei umas sapatilhas novas para aquiar e umas sandálias. Foi na sapataria Carocha, não sei se vocês conhecem, mas tem algumas lojas espalhadas aqui pela zona norte, digamos assim, de Portugal. É só vocês pesquisarem onde tem as lojas e vendem esse encalçado bom e até a uns preços razoáveis. E eles estavam com 10% de desconto e eu aproveitei. Ia mais para comprar sandálias, mas a Kiara também precisava de outro par de sapatilhas e eu aproveitei para comprar e vou-vos mostrar. Então, as sapatilhas que lhe comprei foram estas aqui da Geox, estão a ver? São super giras, são de uma edição da Disney e é da Minnie e do Mickey. Estas diz Minnie e a Minnie aqui atrás. E este lado aqui diz Mickey e o Mickey aqui atrás. Elas ficam super giras quando calçadas, assim na parte de trás. Espera aí, para ver se eu consigo vos mostrar. Estão a ver? Parece que a Minnie e o Mickey estão a dar um beijinho. Super giras, elas ficam super bem no pé, que eu experimentei lá na loja a Kiara. E depois tem a vantagem de ter aquele altinho, estão a ver? Ali na palmilha. Pronto, porque a Kiara, para quem não sabe, a Kiara tem que usar calçado que tenha sempre este altinho. Quando já não conseguir encontrar, vou ter que investir em umas palmilhas. Mas enquanto conseguir encontrar, vou ter que comprar calçado que tenha todo aquele altinho ali dentro. Pronto, e esta da Geox, é uma marca muito boa. Depois tem esta parte aqui, não é? Que é transpirável e tudo mais. Por acaso, nesta marca, ela teve que ser o 25, porque a Kiara até está a calçar o 24. Mas claro, que depende da forma. Pronto, destas da Geox comprei o 25. Não foram nada de baratas, digo já. Com 10% de desconto, paguei 54 euros. Digo-vos que me custou pagar este valor. Ainda pensei duas vezes em trazer ou não. Mas o que é certo é que não é fácil encontrar sapatilhas com este altinho. Sandalias ainda consigo encontrar e até encontrei. Tenho aqui dois pais para vos mostrar. E sapatos, sapatinhos também é fácil. Agora, sapatilhas e botas, esqueçam. Não é nada, nada fácil. Tanto que até estou aqui a ver o que é que eu vou fazer para o inverno, sabem? Provavelmente vou ter que ir a uma consulta de pedologia. Porque se acha que só os pedologistas é que podem fazer as palmilhas. E vou ter que pagar a consulta e palmilha, que não deve ficar nada barato. Mas provavelmente vou ter que fazer isso porque no inverno, ela já no ano passado, as botas dela não tinham aquele altinho. E teve que ser assim porque não consegui encontrar. Agora, falando das sandalias que eu lhe comprei. Foram da marca da BEP. Eu já conheci esta marca, mas ainda não tinha visto nada assim acerca das sandalias que eles faziam com este altinho. Sou sincera. Depois ao pesquisar, era que me apareceu. E fui pesquisar no site desta sapataria, não é? Desta sapataria de caroche. E vi que eles tinham vários modelos com este altinho. Então fui lá. Estas sandalias aqui, olhem, são super, super giras. Olhem que fofas. Gostei porque é assim uma coisa que me vai dar com tudo. Não é que a roupinha dela toda. Isto aqui é tipo um rose gold. Nem é dourado. Estão a ver? Mais vezes parece dourado, mas não é. É tipo um rose gold. Olhem, super, super giras. Depois tem este altinho que é o melhor para a Kiara. Bom, a sola é assim. E o outro par está aqui. Eu já tirei todas as caixas. Já tirei etiquetas. A testa já está aqui na gavetinha do calçado dela. E estas sandalias aqui da BEP. Também estavam com 10% de desconto. E eu paguei 24 euros. Depois vou-vos mostrar até outras sandalias que ela tem. Mas eu já comprei estas para aí há duas semanas. Comprei numa loja no Facebook. E vieram por correio. E também tem aquele altinho. Acho que dá para vocês verem aqui. Estão a ver? Acho que dá para perceber. Bom, estas também são super giras. Parece assim, é prateada assim em holográfico. Estão a ver? Mesmo giras. Elas aqui estão a vetas, mas percebem a ideia, não é? Porque aquilo passa ali e depois ajusta o pezinho. E estas aqui dão luz. Estão a ver? Pronto. Ela vai andar e dá luz. Acho que é imensa piada, não é? As crianças gostam muito disto. Pronto. E por acaso são super giras. Estas até foram mais baratinhas. Custaram-me 14,90. Pronto. E parecem-me ser super confortáveis. E pronto. Acho que para o verão também já está bom. Ela depois também tem estes sapatinhos. Estes sapatinhos aqui. Pronto. Também tem aqui um bocadinho de altinho. Mas estes são 25. E acho que ainda lhe ficam um bocadinho grandes, sabem? Que ela até só usou uma vez. Acho que foi no aniversário dela. Se não estou em erro. Ficavam bem com o vestido que ela tinha, não é? Da Rapunzel. E depois tem estes aqui, que já tem desde Natal. Que também tem aquele altinho. Estão a ver? Esta marca também aqui. A Bubble Kit. Também algum calçado deles também tem. Vamos lá, meninas. Estou cansada. Estou bem? Estou bem. Sim? Esta marca aqui também faz algum calçado com este altinho. Por acaso estes sapatos assim em borda são super, super giros. E pronto. O calçado de momento é o que ela tem. E por aí já chega. Porque é assim. E elas pedem calçado muito rápido. Não é? Aí depois tem outras sapatilhas que estão para lavar. Que não estão aqui. Que lhe deram no aniversário dela. Que também tem aquele altinho. Acho que até mostrei num vídeo aqui. E pronto, gente. É isso. Vou agora estender a roupinha dela. E já que a Kiara nunca é dormir, não é? Vamos adiantar o serviço e fazer algumas coisinhas. Até já. Bem, agora já são oito da noite. E eu já tenho o jantar a fazer aqui na Fornalha. Hoje vai ser pizza. E vocês devem pensar. Esta rapariga só come pizza. Por acaso agora ponho-me a pensar. Eu sempre que faço vlogs. Vamos sempre ao almoçar ou jantar pizza. É engraçado. Mas não pensei que aqui se come pizza todas as semanas. Mas por acaso hoje calhou. Vai ser pizza. Já tenho aqui no forno a fazer. Até já vos vou mostrar. Hoje vai ser uma pizza diferente para nós. É nova. Vamos ver se vamos gostar daquilo ou não. Eu já estendi a roupa da Kiara. Já coloquei uma outra máquina de roupa a lavar. Também depois de entretanto não fiz mais nada. Que a minha irmã veio aqui a casa. Não é? Que vou ver a Kiara. Agora neste momento a Kiara está a passear um bocadinho lá fora com o pai. Vou-vos mostrar as pizzas. Pronto, a nossa pizza hoje vai ser esta. Que é uma de legumes que comprámos no Lidl. Foi no Lidl. É uma pizza que nós nunca provámos. Penso que é nova também. É assim toda de legumes. Vamos ver se é boa. E para a Kiara vai ser estas mini pizzas que até já estão prontas. Vou para assistir. Porque ela pode não gostar daquilo. Então para ela vai ter que ser destas. Nem nós sabemos se vamos gostar daquilo. Mas vamos lá ver. Pronto, isto vai ser o nosso jantar. Depois tenho aqui no frigorífico alface. Vou fazer uma salada. E depois temos batatas fritas de pacote. Se eles quiserem. Mas acho que só a pizza e a salada está bom. E pronto, gente. É isto. O nosso dia não foi assim muito interessante. Mas espero muito que vocês tenham gostado. De passar este dia connosco. Um grande beijinho. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.